Gente, hello! Final do desfile, né? Do nosso amigo Amiris Lama. Estamos aqui no backstage com a Ellen Gazzaroli. Tira isso aqui, mulher! Tira! Tá calor, que linda! Não, deixa meu casaco aqui. Aí, maravilhosa! Poxa, tô suada a vida. Brincadeira pro meu canal. Uma palavra só, não pode ser mais. Onde tá sua bolsa? Minha bolsa tá guardada. Não, não. Uma palavra. Minha bolsa tá guardada. Tá guardada. Paris ou Nova York? Eu nunca fui em nenhum dos dois. Jura? Que namorado fraco que você arrumou, pelo amor de Deus. É, assim, já perdi a oportunidade de ir pra Nova York pra passar o Réveillon, mas falei... Troca de namorada. Ah, muito frio. Não gosto de frio. Paris? Cidade do amor? Mas frio, amiga. Eu só tenho férias no final do ano. Então, as três vezes que eu deixei de ir pra Paris e pra Nova York era final do ano. E é frio. Eu detesto frio. Desculpa. Você vai agora, então. Não posso, amiga. Eu trabalho. Não sou rica. É o final de semana. Agora é fechado. Ah, você vai me levar agora? Claro, Réveillon. Então, Nova York. Pronto, Nova York. Não, porque você tem que falar uma palavra só. A sua última viagem foi pra onde? A minha última viagem foi pra... Enxi, lá trabalho. Foi pra Macapá. Macapá? O que você vai fazer lá? Trabalhar. Fazer um decílio pra uma loja. Eu viajo o Brasil inteiro. Não sou milionária como a senhora. Para, hello. Eu sei que é milionária. Comida é pra indileta. Pizza. I know. Gordinha. Uhul. É com muita honra, amiga. Você gosta de pizza? Sou italiana. Como é que eu sou italiana? Eu gosto de spaghetti? Não, não. Pizza. Você gosta de pizza? Pizza de mussarela de búfala ou de parma. Onde está o namorado? O namorado está trabalhando ainda, enquanto eu venho ver o desfile. Tem certeza? Eu absurdo. Ah, será? Tem, porque ele acabou de falar. Amor, estou numa reunião. Você fez FaceTime pra ver? Não, não preciso fazer, mas ele quis fazer comigo. Eu falei, amor, todo momento assim, mãe. Família. É tudo pra mim. É a minha base. É a que me ajuda desde o começo. Tudo começou com 13 anos de idade, hoje com 39. Meus pais continuam ao meu lado, meus irmãos, minhas irmãs. Minha irmã, meu irmão. Família é tudo pra mim. Uma saudade. Saudade? É. É, eu estava relembrando hoje, daquela época que não tinha Instagram, que não tinha celular, WhatsApp, que a gente tinha que pegar ficha. Eu nem sei se você sabe o que é isso, claro. Claro que eu sei que é ficha. Pegar ficha, ligar o orelhão. Sim. Claro que eu sei. Mãe, vem me buscar. Vai ficar pobre, eu fazia isso. Eu estava contando isso para nós para terminar. Futuro Ellen Gazarola. O que Ellen Gazarola espera para o futuro? Eu espero ser muito feliz, cada vez mais magra. Gente, parando de comer pizza, né, linda? Eu espero ser muito feliz. Tu já é feliz. Sou, mas eu quero continuar sendo feliz, ter muita saúde. E o futuro a Deus pertence. Que Deus escolher para mim, vai estar escolhido e eu vou me permitir. Auxa, vamos só. E ela vai... Ah, eu vou levar a Ellen Gazarola. Me leva. Silvio Santos, já que você não leva a Ellen, eu vou levar. Me leva no seu chato, por favor. Vamos de avião normal para a gente se divertindo, né? Pode ser, alguém lá dirigindo e a gente vai tomando champanhe. É o seguinte, Gazinha, vou dar um hello para você, Cezinha. Que demora para levar ela para Paris, Cezinha. Ele já quis, amiga. Você está fraco, hello. Quem não quis fui eu, ele falou. Tudo por causa das malas. Perdão, perdão, Cezinha. Eu sou a mulher das malas, então. Eu também, mas eu vou te ensinar a viajar. Não, amiga, eu prefiro levar todas as malas e pagar excesso. Não, eu levo, mas deixa comigo que eu sei. Ah, porque ela paga tudo, né? Vamos embora. Ó, faz favor, manda um hello para o canal da Val, pede para se inscrever aí. Gente, canal da Val, sucesso. Eu estou devendo ir lá na casa da Val. Eu vou gravar com ela? Eu vou. Agora eu vou mesmo, porque eu me senti à vontade. Claro. E sigam aí o canal da Val, ela é super divertida. Não é naquilo que as pessoas falam. Se inscreva aí. Ela é divertida, alegre, maravilhosa. Muito do bem. E animada, por gente, que ela é animada. Eu gosto de gente animada. Eu também gosto. Eu não gosto de gente falsa, não. Lá no seu programa tem um monte de gente falsa. Eu não sou, não. Tem umas chatas lá que hello. Não precisa dar nome, né, amiga? Não, claro. A gente já sabe. E toma um bom champanhe, que eu adoro. Vamos embora. Canal da Val, sigam. Um beijo total. Beijos.